Música Vecna é o segredo sussurrado na escuridão. A confissão no leito de morte que derruba um império, o fragmento de magia perdido que pode acorrentar as raças mortais para sempre. Como o cão de guarda dos segredos destrutivos e malignos, ele espera em lugares escondidos, desenterrando conhecimentos obscuros e coisas horríveis. Há muito enterradas para promover seus objetivos de conquistar o mundo material para si, e em seguida, todos os outros mundos e planos de existência. Há mil anos ele governou como um leite, mas foi traído em um momento de crise por seu tenente vampiro Kass. Por muito tempo considerado destruído, mas ainda assim temido mais do que qualquer ser vivo, ele nutriu seu legado com artefatos construídos pelo olho e pela mão que lhe restaram. Sua ascensão à divindade é relativamente recente, dando-lhe combustível ilimitado para sua ambição, seu desejo de dominar todas as coisas. Os mortais temem proferir seu nome e até os deuses são cautelosos ao lidar com o Arquilite. Há muito acostumado com a imortalidade, Wegener nunca é precipitado em seus planos, cada detalhe calculado a seu favor. O Senhor Mutilado conhece todos os segredos e planeja usar cada um deles até que toda a criação se curve diante dele. Cada menção histórica de Wegener fala dele como um leite, pois pouco se sabe sobre sua época como mortal. Ele provavelmente usou um nome diferente ou alterou sua identidade para evitar que outros soubessem da vida que levou como mortal. Como convém ao deus dos segredos, muitas facetas da ascensão de Wegener ao poder são desconhecidas e amplamente debatidas tanto por seu culto quanto por outras divindades. Quando ainda era mortal, Wegener afirmou ter sido instruído nos caminhos da magia por uma entidade enigmática a qual ele se referia apenas como a serpente. Este ser supostamente revelou os segredos arcanos de incrível poder, como o caminho para se transformar em um leite, a localização da cidadela Cavitius, e inúmeros outros mistérios mágicos. Enquanto alguns afirmam que a serpente é uma personificação do poder mágico, outros sugerem que ela pode ser a persona do arquidiabo Asmodeus, ou de uma suposta entidade divina conhecida como Moxlick. Alguns estudiosos argumentam que Wegener estava mentindo, tentando encobrir sua verdadeira fonte dessas magias negras, enquanto outros afirmam que não havia outra maneira de Wegener ter descoberto os horríveis segredos que ele usou para ganhar poder. Os estudiosos que acreditam em Moxlick o representam como a manifestação física da magia, devido ao conhecimento que Wegener supostamente recebeu dele, e acreditam que ele criou a própria magia. A serpente nem sempre concede seu poder aos mortais, mas aqueles a quem ela supostamente concedeu conhecimento ou poder, tendem a prosperar. Já como um rei imortal, ou seja, depois de ter se transformado em um lich, Wegener governou uma terra que ia do Vale Sheldomar até a costa noroeste do Nierdiv, em Flanaes, no continente de Oeric, o maior continente do mundo de Oerf. Porém, seu alcance imediato se limitava apenas à terra perto de sua fortaleza, chamada de Torre Apodrecida, em Rushmore. De seu trono, Wegener estudou segredos, pesquisou conhecimentos antigos e praticou necromancia para aumentar seu poder, cometendo males horríveis, explorando as vidas daqueles infelizes o suficiente para viver sob seu governo. Dizem que ele sacrificou aldeias inteiras e seu próprio povo, apenas para alimentar a conjuração de uma única magia. Quase dois milênios atrás, o nome de Wegener era cantado por bardos e amaldiçoado por clérigos. Como ele se transformou em um lich, por que procurou conquistar Flanaes? O culto de Wegener ensina que ele foi amaldiçoado por deuses que tinham inveja de seu poder. Um monge que delira incessantemente dentro de sua cela, em um hospício, jura que Wegener enfrentou sua própria morte e a aprisionou em um castelo nas areias cinzentas de um mundo estranho, onde lamenta em tormento eterno. Por mais divertidas que sejam essas histórias, a maioria das fontes concorda que Wegener era um mago extremamente talentoso, que ficou obcecado em superar a morte quando sua amada mãe morreu. Ele conquistou aldeias em Flanaes, para usar os habitantes da cidade como cobaias, em seus experimentos necromóticos. Depois de centenas de fracassos, Wegener desenvolveu um ritual que sugava o poder dos planos para animar seu corpo sem vida, dando-lhe a imortalidade como um lich. Imagine todas aquelas vidas destruídas e uma alma corrompida além da salvação, só porque ele sentiu falta da mãe. Há outra questão que intriga muitos. Por que Wegener é obcecado em guardar segredos? Essa característica remonta ao primeiro grande ataque dele a uma cidade, quando um de seus generais, um mago mestiço demoníaco chamado Asererak, esgatou Wegener da destruição pelos clérigos de Pelua. O lich, talvez em seu primeiro ato de gratidão, permitiu que Asererak tivesse acesso à torre apodrecida nos níveis superiores de sua fortaleza. Mas um ser malévolo e astuto, como o citado, não se contentaria em servir com o mero subordinado de outro mago. Sua disposição em fixar a residência em uma enorme armadilha mortal conhecida como Tumba dos Horrores, tinha outro propósito. Asererak organizou a quase destruição e o resgate de Wegener naquele dia para que pudesse cair nas boas graças seu mestre e se colocar em posição de roubar os segredos mais sombrios e poderosos. E por um tempo, o plano deu certo. Vários anos se passaram antes que Wegener descobrisse o engano de seu general, mas Asererak viu seu destino se aproximando e fugiu antes da devida punição. Foi a partir daí que a raiva de Wegener sempre algo assustador atingiu novos patamares. Não só o poderoso mago que superou a morte foi enganado por um subalterno para revelar seu conhecimento mais bem guardado, como o ladrão escapou inteiramente da retribuição. Inconformado, Wegener jurou a partir de então proteger todos os seus segredos com um fervor que beirava o fanatismo religioso. Enquanto seu conhecimento crescia, sua obsessão pelo segredo se tornou de fato uma religião literal para aqueles que o adoravam. Entre esses fanáticos estava um soldado implacável e cruel chamado Kaas. Você já esteve em uma sala com um mosquito que não consegue matar? Não importa quantas vezes você o ataque? Se este mosquito tivesse 1,80m de altura, fosse coberto com uma armadura e possuísse a astúcia de uma víbora e a força de um deus, ele seria Kaas, o traidor. Na época da enganação de Acererak, Kaas era um paladino humano a serviço de Wegener, atraído por visões de sangue e sedento por inimigos que desafiassem sua habilidade com armas. Anos antes, ele havia se comprometido com um deus da morte, mas Kaas logo ficou entediado com a mera morte. Foi o caminho para a morte que o fascinou de verdade e quanto mais violento fosse esse caminho, melhor para ele. Kaas queria nadar para sempre num mar vermelho de combate e se acorrentar, a ambição de Wegener realizaria seu desejo, de mais maneiras do que ele esperava. Enquanto Wegener reunia suas forças para o que seria sua primeira grande campanha bem-sucedida, ele ficou intrigado com a paixão de Kaas pela batalha, sua habilidade com a espada e sua imprudência. Ele também se divertia com a hipocrisia do paladino em insistir em uma luta justa antes de eliminar impiedosamente seus oponentes. Kaas subiu na hierarquia dos seguidores de Wegener, eviscerando-os quando necessário para se tornar o principal tenente do sussurrado, outro dos apelidos ou títulos de Wegener. Ele ganhou o nome de Mãos Sangrentas, no caso Kaas, no dia em que liderou a conquista do local de nascimento de Wegener. Após a batalha, Kaas torturou publicamente e depois massacrou uma família inteira escolhida aleatoriamente, por nenhuma outra razão a não ser atormentar as autoridades municipais que foram tolas o suficiente para implorar a Wegener pela vida de seus cidadãos. Após sua vitória, Wegener acreditava que Kaas continuaria sendo uma arma confiável enquanto houvesse sangue para ser derramado. Ele não tinha esquecido a traição de Acererak. Era uma ferida aberta em qualquer pedaço de pele que Wegener ainda tinha. Mas, ao contrário de Acererak, Kaas não tinha interesse nos segredos misteriosos de Wegener. O paladino corrompido só se importava com sangue, aço, e em dominar seus inimigos em combate, e Wegener passou a confiar um pouco mais em sua lealdade. Ao longo dos anos, Wegener e Kaas conversaram frequentemente dentro da torre apodrecida, discutindo futuros alvos de invasão e rumores de artefatos recentemente descobertos. Wegener também ensinou Kaas a ser mais astuta em batalha. Embora a brutalidade de Kaas fosse eficaz, o tenente de Wegener dominaria táticas mais sutis para superar inimigos mais fortes que desafiassem o poder do Lich. Wegener usou a necromancia para prolongar a vida de Kaas, desejando manter sua arma confiável pelo maior tempo possível. Quando a forma mortal de Kaas atingiu o ponto em que nem mesmo a magia de Wegener poderia sustentá-la, o Lich criou para ele uma máscara prateada com presas e canalizou a energia dos mortos-vivos para ela. Ao usar a máscara prateada e aceitar seu abraço necromântico, Kaas recebeu de bom grado o presente sombrio do vampirismo. Muitos contam que Kaas na verdade se tornou um vampiro após sua traição, depois de ter sido aprisionado na cidadela Caviteus de Wegener, em um mundo coberto de cinzas tão frio que congela a própria alma. Mas na verdade, esta é apenas a versão que os cultistas de Wegener citando o pergaminho de Malterane querem fazer com que as pessoas pensem. Eles elutam em admitir que seu senhor foi traído duas vezes, mas na realidade, Wegener optou por transformar seu guerreiro mais confiável em um morto-vivo vampiresco em uma tentativa de satisfazer a sede de sangue de Kaas e garantir que ele não ficaria tentado a roubar os maiores segredos da imortalidade. À medida que o império de Wegener crescia, o sussurrado reconheceu que não poderia cuidar sozinho de todos os seus escravos e futuras cobaias, que precisaria compartilhar o poder com outra pessoa. E sendo assim, Kaas parecia a escolha mais lógica. O ponto é que a praticidade de Wegener estava misturada com a paranoia e apesar de ter se passado um século desde a traição de acelerar que a memória daquela humilhação dominou seus pensamentos. Ele simplesmente não podia esquecer. O mestre dos segredos procurou uma janela para quaisquer pensamentos sediciosos que Kaas pudesse ter e então fez para ele outro presente. Uma espada encantada de grande poder, forjada a partir do coração congelado de uma estrela caída. Enquanto pronunciava os encantamentos finais sobre ela, Wegener cuidadosamente puxou um fio de sombra de sua própria consciência e o envolveu na lâmina negra da espada. Desse ponto em diante, enquanto Kaas portasse a espada, Wegener seria capaz de ouvir as suas atividades e às vezes até mesmo seus pensamentos. Kaas ficou surpreso e lisonjeado com a oferta de Wegener. De acordo com o código marcial que o vampiro imaginava que ainda seguia, o presente de aço da mão do senhor de um guerreiro estava entre as maiores honrarias. Ele sentiu a força da espada no instante em que a puxou de sua bainha, feita de pele de doppelganger. Com sua característica falta de imaginação, ele a chamou de espada de Kaas. Quanto a Wegener, sua confiança era agora suprema. Mais terras estavam sendo colocadas sob seu domínio por meio de espada, magia e garras. Seus acéclas mais poderosos eram obedientes ou pelo menos controlados. E ele agora tinha um caminho desobstruído para seu objetivo final de atingir a divindade. E aqui reside um ponto-chave. Confiança excessiva pode facilmente se tornar a ruína de alguém. E Wegener tinha um longo caminho de ruína pela frente, proporcional a esta confiança excessiva. Seu esquema para espionar Kaas provou ser muito inteligente, pois a espada de Kaas não continha apenas parte da consciência de Wegener, mas também sua avareza, a obsessão pelo segredo e o desejo por conhecimento. Curiosamente, a inteligência da espada rapidamente se envolveu em um manto mental para se proteger da detecção de Wegener. e também o alimentou com falsos pensamentos sobre a obediência de Kaas enquanto ao mesmo tempo alimentava a rebelião no coração do vampiro. A espada de Kaas provou ser o traidor que Wegener mais temeu, que ao mesmo tempo, ironicamente, ele mesmo criou e que não conseguiu detectar. A espada se voltou contra seu criador porque acreditava que só poderia haver um mestre dos segredos e procurou tomar esse título destruindo Wegener. Talvez a espada não tivesse objetivos mais elevados mas certamente tinha uma vontade mais forte do que seu desavisado portador. Com o passar dos anos isso influenciou sutilmente a mente de Kaas gradualmente o convencendo de que Wegener não queria compartilhar poder com mais ninguém muito menos com um paladino brutal e pouco sofisticado. A espada também deixou Kaas ciente das tentativas de Wegener de ler sua mente e essa descoberta atingiu o orgulho de Kaas e queria buscar vingança imediatamente. Porém, a espada o conteve lhe garantindo que o momento ideal chegaria. Obviamente, o intelectualmente limitado Kaas não tinha ideia dos verdadeiros motivos da espada acreditando que ela era leal apenas a ele o que de fato foi pelo menos enquanto Kaas estivesse comprometido com a morte de Wegener. Através do uso de artefatos rituais de seu terrível intelecto e das vidas ceifadas de milhares de vítimas Wegener finalmente reuniu poder suficiente para realizar um novo ritual que o transformaria em um deus. A espada de Kaas percebendo que isso aconteceria disse a seu portador ou seja Kaas que agora era a oportunidade de atacar Wegener dizendo que se Kaas destruísse Wegener durante o ritual assumiria o controle de seu império e acenderia ele mesmo a divindade. Enquanto Wegener recitava os encantamentos sob as estrelas no auge da torre apodrecida Kaas investiu contra a fortaleza os guardas foram um desafio interessante por algum momento mas a fúria do vampiro foi alimentada até quase a insanidade pelos sussurros da espada e assim eles foram caindo sob sua lâmina como trigo na colheita ao morrerem Wegener detectou a presença de Kaas conseguindo ver finalmente os truques da espada e percebendo tarde demais como a lealdade de seu paladino havia sido distorcida Wegener tentou suspender o ritual mas o poder divino que havia liberado não foi contido naquele momento Kaas alcançou o topo da torre apodrecida com sua lâmina e presas pingando sangue e o Lich então usou esse mesmo poder divino desperto para a batalha os cultistas de Wegener dizem que se o combate tivesse sido em igualdade de condições Wegener teria rapidamente derrubado o vampiro mas seja devido ao efeito de interrupção do ritual a capacidade da espada de antecipar os ataques seu criador ou a grande força de Kaas em sua recusa obstinada em morrer o combate continuou por um longo tempo Kaas colocou Wegener no centro do ciclo ritual sua energia caótica e estrondosa agora açoitando os dois Wegener surpreendeu Kaas com um raio mas quando o Lich se moveu para acabar com ele Kaas avançou cortando a mão esquerda de Wegener o vampiro com seu corpo desmoronando devido aos feitiços de Wegener pressionou o ataque gritando que Wegener não o espionaria novamente ele enfiou sua espada no olho esquerdo do Lich o arrancando a espada de Kaas sentindo o triunfo liberou uma onda de energia radiante tão brilhante quanto o sol no corpo de Wegener o efeito do ato da espada foi como jogar uma tocha em um mar de óleo desencadeando uma explosão tão poderosa que destruiu a torre apodrecida ensurdecendo criaturas por quilômetros ao redor Wegener e Kaas no centro do turbilhão arcano foram lançados através do abismo entre os mundos depois disso os únicos objetos encontrados intactos nos escombros da torre foram a mão e o olho decepados de Wegener como também a espada de Kaas descobertas essas como se sabe muito infelizes pois apenas trariam ruína a qualquer um de seus futuros portadores a forma de Wegener foi destruída na batalha mas sua vontade sobreviveu durante séculos sua essência vagou pelos planos lentamente alimentada pela energia dos adoradores e seu culto recém formado demorou muito mas ele finalmente ganhou aceitação entre as divindades mais depravadas do mar astral ascendendo a categoria de semideus o caminho de seu tenente rebelde foi mais fácil embora não tão gratificante Kaas sobreviveu a explosão relativamente intacto sua espada usando o conhecimento de seu criador foi capaz de guiá-lo através dos planos até a cidadela Cavitius um castelo no mar astral que Wegener havia estabelecido anos antes como um refúgio secreto mas a lâmina abandonou Kaas pouco depois talvez por desgosto pelo fracasso do vampiro ou talvez porque ele não lhe ofereceu mais entretenimento as lendas dizem que a espada negra apareceu inúmeras vezes em diferentes terras atraindo os tolos e sedentos de poder com visões de glória quanto ao próprio Kaas ele não alcançou a divindade mas se tornou bastante poderoso comerciantes de melancolia forjada Gloomroth no pendor das sombras afirmam que Kaas agora governa um reino de vampiros em algum lugar por lá Wegener também esteve no pendor das sombras por um tempo poderosos aventureiros desafiaram o senhor mutilado em um semiplano sombrio onde a cidadela Cavitius foi cuidadosamente duplicada perto de um vale morto de picos irregulares Vecna ficou preso neste pequeno reino aparentemente para a diversão de seres poderosos e Kaas também foi prisioneiro lá de qualquer forma Vecna escapou da prisão com Kaas aproveitando a oportunidade como sempre fez para escapar também mas ao contrário de Kaas que preferia permanecer na cidadela Cavitius Vecna viaja por toda parte vagando por muitos mundos diferentes ainda em busca de segredos para acumular O culto de Vecna permanece ativo e procura continuamente seu olho perdido e sua mão decepada Kaas também tem seus seguidores e agentes Os encontros entre os dois grupos são raros e excepcionalmente sangrentos Considerando o ódio que sentem um pelo outro e o quão mais poderosos são agora qualquer pessoa que estivesse perto o suficiente para testemunhar tal confronto provavelmente não sobreviveria para contar a história Séculos se passaram e os três artefatos o olho e mão de Vecna como também a espada de Kaas viajaram de terra em terra semeando o mal por onde passavam Embora seu reino mortal estivesse destruído o nome de Vecna ainda carregava um peso terrível e um culto ao medo cresceu sobre ele Alguns procuravam seus artefatos por seu poder Outros pensavam que eles eram a chave para encontrar o próprio Vecna e alguns até desejavam apenas adorar sua grandeza na esperança de que ele os ensinasse Todas essas coisas alimentaram Vecna escondido durante todo esse tempo tecendo cuidadosamente um plano para retornar ao mundo mortal o que finalmente conseguiu obtendo uma posição segura como divindade Esse poder teve um preço entretanto e ele foi aprisionado por um tempo em um reino extraplanar do qual se libertou e usou o vigor renovado de seu culto para se elevar ainda mais como Deus Agora ele conspira contra seus antigos inimigos buscando maneiras de minar seu poder ou torná-los indefesos contra ele sempre buscando maneiras de tomar o controle de toda a UERF depois de outros mundos e do próprio multiverso Vecna é um deus do conhecimento mas prefere o conhecimento secreto os segredos têm poder mesmo porque foram perdidos ou porque uma pessoa deliberadamente não quis que fossem encontrados descobrir um segredo perdido é valioso porque é algo escondido dos outros o que coloca quem sabe em vantagem seja na utilização do conhecimento ou na capacidade de destruí-lo embora embora uma magia perdida para destruir um lit possa parecer menos valiosa para Vecna do que outra útil para matar paladinos ao garantir sua última cópia existente ele garante que ninguém poderá empregá-las contra ele ao mesmo tempo que o usa para ameaçar concorrentes e rivais descobrir um segredo deliberado dá a um poder sobre o outro pois a ameaça de revelar o segredo pode extorquir informações forçar o serviço ou até mesmo destruir essencialmente segredos são poder e Vecna anseia por nada menos que poder total o culto de Vecna permaneceu incrivelmente secreto por muitas gerações muitas vezes com apenas um punhado de indivíduos reunidos ao longo de um ano agora que ele ascendeu a verdadeira divindade seus seguidores ficaram um pouco mais ousados embora ainda cautelosos pois a agenda de seu deus os coloca em conflito com todas as outras religiões em pequenas comunidades e áreas remotas o culto pode agir de forma mais aberta usando o medo e a chantagem para manter as pessoas comuns na linha enquanto em assentamentos maiores este permanece quieto se comunicando através de códigos e símbolos desenhados nas portas ou sussurrados em becos escuros enquanto alguns procuram o culto voluntariamente muitos que se juntam a fé o fazem porque outro cultista conhece algum segredo contundente sobre eles e a única maneira de mitigar isso é através do serviço ou aprendendo um segredo semelhante sobre seu algoz uma típica célula de culto ou templo é uma teia de segredos interligados com ameaças constantes de revelar ou explorar conhecimentos uns sobre os outros isso resulta em um tipo estranho de tensão silenciosa à medida que os cultistas concordam em trabalhar juntos pacificamente para promover os objetivos do culto sem medo de assassinato ou traição graças a planos contingentes para revelar segredos no caso de uma morte inesperada além disso embora uma pessoa viva possa guardar um segredo uma pessoa morta é vulnerável a magias que tornam possível falar com os mortos por isso é do interesse de um cultista proteger a pessoa que conhece seu segredo finalmente como seu deus já foi um lit alguns cultistas aderem a fé na esperança de se tornarem mortos vivos após o falecimento o resultado dessas conexões e crenças é que os cultistas de Vecna não estão inclinados a se venderem uns aos outros mas também não são imprudentemente suicidas os cultos de Vecna trabalham juntos diante do perigo ao contrário de muitos cultos do caos ou cultos da morte Vecna é retratado como um lit murcho sem olho e mão esquerda sua vestimenta varia em cada representação sem um tema consistente além do poder embora mostrado aleijado Vecna é capaz de se manifestar inteiro ou mutilado seus adoradores contestam que retratá-lo sem olho e mão representa não apenas sua capacidade de agir em vários lugares ao mesmo tempo mas a natureza secreta do mal que suas partes faltantes podem estar fomentando a igreja de Vecna concentra seus esforços na aquisição de segredos e portanto de poder que espera usar para trazer o domínio de seu deus embora a sua igreja não persiga o mal por si só se existe um segredo ou poder a ser obtido através de um ato maligno então tal ato é considerado por eles necessário dada a sua natureza clandestina a sua igreja raramente forma exércitos preferindo trabalhar nas sombras ou em fortalezas escondidas onde seus membros podem pesquisar e conspirar no entanto o uso de seu conhecimento para manipular exércitos de outros para servir aos objetivos da igreja como eliminar um inimigo não é incomum a igreja tem uma quantidade surpreendente de dinheiro adquirido através de chantagem e extorsão pois somam-se pequenas quantias de muitas pessoas muitas vezes daqueles que não tem ideia do verdadeiro destino de seus pagamentos às vezes os seguidores de Vecna assumem o controle de uma igreja vaga ou pouco povoada de outra religião e em seguida estabelecem operações em nome da fé anterior usando a confiança da comunidade para descobrir informações que possam explorar mais tarde a arma preferida de Vecna é a daga pois é pequena e pode ser escondida alguns adoradores até possuem adagas com o poder de torná-los indetectáveis para buscas mundanas clérigos e magos também costumam usar cajados muitas vezes disfarçados para parecerem completamente mundanos dito isso o culto não tem favoritismo geral a favor ou contra qualquer outro tipo de arma mesmo as espadas longas não carregam nenhum estigma alguns adoradores usam uma luva preta na mão esquerda para representar um membro perdido de Vecna enquanto alguns cultistas marginais cortam essa mão e arrancam um olho para mostrar sua devoção esta mutilação não é necessária e geralmente é desencorajada por ser muito óbvia os serviços de oração para Vecna são simples pois seus devotos preferem não perder tempo com rituais quando poderiam estar fazendo um trabalho real as cerimônias abrem com o canto sagrado seguido por palavras do cultista sênior apropriadas a ocasião anúncio verbal de quaisquer segredos que todos os presentes deveriam saber e novamente o canto sagrado os rituais e cerimônias mágicas são tão longos e complexos quanto necessário e apenas quando necessário os cultistas de Vecna dizem que a confiança é uma fraqueza facilmente conquistada e explorada que nada pode ser dado como certo eles dizem que somente questionando você encontrará a real verdade sobre algum assunto que ao buscar a verdade você não pode confiar em ninguém pregam que ninguém é seu amigo e que confidentes podem traí-lo de boa vontade ou não eles incentivam o sujeito a ser confiante em seu conhecimento mas não orgulhoso seus salões secretos são frequentemente considerados um mito ou boato e muitos cultistas falam deles apenas em sussurros embora alguns zombem abertamente de forma dissimulada como salões são uma história infantil entre aspas tal dissimulação é encorajada pelos verdadeiros membros pois descoberta significa destruição um mantra que todos os seguidores de Vecna aprendem e isso vale em dobro para aqueles que alcançaram o conhecimento dos salões secretos seguidores mais esclarecidos acreditam que os salões secretos se referem à mente do próprio indivíduo uma vez que é o único lugar verdadeiramente seguro ou assim eles acreditam embora os verdadeiros seguidores não fiquem impressionados com as especulações sobre os salões secretos eles encorajam ativamente as suposições para manter aqueles que consideram como de vontade fraca entre aspas devidamente ocupados a verdade é muito menos insidiosa o conhecimento é a forma mais verdadeira de poder tal poder é muitas vezes desperdiçado com os não iluminados que o desperdiçam porque não o compreendem somente aqueles que dedicam o tempo para mergulhar nos mistérios do mundo para descobrir a verdade são dignos de tal poder os seguidores neutros estão menos inclinados a promover a agenda de Weckner do que a sua própria agenda tudo é um meio para um fim eles seguem a filosofia de Weckner vendo sua existência como uma prova de que o conhecimento é o caminho para o poder aceitam que através da dedicação e do estudo é possível alcançar não só a imortalidade mas também a divindade isso não quer dizer que todos os membros desta organização tenham aspirações à divindade mas muitos acreditam que é um bom lugar para começar a traição de Cass ao seu mestre é um exemplo frequentemente citado do porquê a confiança é uma fraqueza a busca pelo poder pode ser facilmente frustrada às vezes para este fim a maioria dos membros dos salões secretos guardam para si a verdade de sua afiliação e estudo cada conhecimento é avaliado e pesado raramente é compartilhado mesmo com companheiros próximos e confidentes seguidores alinhados à neutralidade compartilham mais livremente suas informações se o benefício superar o risco mas ainda assim dividem seu conhecimento em pedaços dando aos aliados apenas o que eles precisam saber os possíveis buscadores são selecionados dentre os incontáveis indivíduos perdidos no engano tecido por Weckner e seus seguidores aqueles que discernem os fragmentos da verdade rapidamente se veem envolvidos numa teia de intriga conhecimento e poder as classificações mais baixas são zumbeteiramente chamadas de confiáveis entre aspas em referência a sua falta de conhecimento e compreensão por outras palavras eles não sabem o suficiente para saber que não sabem nada e portanto não são uma ameaça são confiáveis porque são em última análise previsíveis e não podem comprometer a irmandade Weckner é normalmente visto como uma maldição para quase todas as pessoas civilizadas seus seguidores são vistos como corruptores e enganadores da pior espécie no entanto muitos indivíduos e organizações estão constantemente trabalhando para promover os objetivos do antigo Lich que alcançou a divindade quer eles saibam disso ou não os membros do salão secreto são na melhor das hipóteses um grupo secreto eles extraem seus números principalmente de acadêmicos e estudiosos magos e sacerdotes são os mais comuns buscando maior poder para alcançar seus próprios fins acima de tudo os membros dos salões secretos defendem a filosofia que diz que a descoberta é morte na maioria dos casos quando um membro é descoberto por indivíduos fora da igreja quem ele realmente é ele é morto no conflito que se segue os poucos que sobrevivem à descoberta são rejeitados e expulsos da ordem perdendo toda a posição e benefícios associados não se sabe se algum deles já voltaram às fileiras após serem descobertos seguidores de Vecna raramente invocam seu nome diretamente os juramentos comuns incluem pela mão dele ou pela mão e pelos olhos em referência às infames relíquias de Vecna estes são comumente proferidos por frustração tanto quanto por qualquer outra coisa ignorância é morte é outro ditado comum os ditados cotidianos dos fiéis de Vecna dizem muito sobre suas crenças e moral ao contrário de outras religiões os clérigos de Vecna são relutantes em explicar os seus ditados deixando-os desinformados questionando sobre seu real significado O canto sagrado é um canto simples falado no início e no final de qualquer serviço religioso e às vezes é usado como ritual calmante novos membros do culto às vezes são forçados a entoá-lo por horas até entrarem em estado hipnótico pequenas transgressões contra a fé podem ser perdoadas repetindo o canto como penitência ou escrevendo as palavras repetidamente em um livro com o próprio sangue as palavras são Vecna nos guie sussurramos seu nome buscamos o conhecimento encontramos os segredos pelo poder por O.F pela sua vontade pelo seu governo em nome da mão e do olho abrimos nossa mente para você outro ditado é os segredos nunca morrem que é ao mesmo tempo uma promessa e um aviso a promessa é que se um segredo existe ele pode ser encontrado e explorado mesmo que o segredo seja supostamente destruído há alguém em algum lugar vivo ou morto que sabia e pode ser apreendido novamente em outras palavras sempre há a oportunidade de descobrir um segredo só pode dar mais trabalho por outro lado este é um aviso também pois você nunca pode enterrar totalmente um segredo que você deseja que permaneça escondido há sempre a chance de alguém desenterrá-lo e usá-lo mesmo matar aqueles que sabem disso não funciona pois a magia frustra o silêncio da morte de muitas maneiras esta frase é frequentemente usada em mensagens para aqueles sendo chantageados como um lembrete de que nunca poderão escapar de seu passado assim como seus seguidores são desprezados por todos os outros Vecna também é desprezado por todas as outras divindades que o enxergam como um recém-chegado imprudente eles estão plenamente conscientes de suas tentativas de suplantá-los no passado e tem pouco interesse em considerar a continuidade de sua existência Vecna retribui o sentimento detestando todas as outras divindades e buscando segredos para sua destruição como parte de sua busca maior pelo domínio naturalmente certas divindades do mal estão ainda dispostas a fazer alianças ocasionais de conveniência trocando o que consideram trivialidades irrelevantes por informações críticas e se iludindo ao acreditar que são elas que se beneficiam da transração a única exceção é o semideus Ayus que esteve duas vezes envolvido nos esquemas de ascensão de Vecna sendo a segunda vez absorvido pelo Lich por um tempo o ódio que Ayus sente por Vecna excede aquele que ele sente por qualquer outro ser e sob seu comando seus seguidores se opõem aos de Vecna a todo custo a Rainha Corvo também é agora uma grande inimiga de Vecna devido a natureza de seus poderes e dos muitos segredos que a Deus aguarda para si o pendor das sombras está no horizonte de Vecna que elabora estratégias para quebrar a Rainha Corvo e conquistar todo o conhecimento e artefatos que ela possui centenas de mitos dizem respeito a Vecna dos quais apenas uma fração é verdadeira a identificação de falsos mitos às vezes é usada como um teste para os membros mais jovens da fé sobre os verdadeiros podemos lembrar aquele chamado de A Traição uma lenda sombria sobre A Traição de Vecna por Cass que é bem conhecida e instila nos fiéis um nível saudável de suspeita em relação a aliados e lacaios isso os mantém protegidos de simples enganos e os incentiva a serem mais cuidadosos no exame minucioso dos outros o que se presta ao aprendizado de segredos maiores o Deus Manso é outra história que conta como Vecna o Lich aprendeu um grande segredo sobre um Deus e usou esse segredo para extorquir conhecimento e poder daquele ser o segredo exato é desconhecido mas se presume que seja alguma verdade blasfema sobre a origem ou apoteose do Deus da mesma forma a identidade da divindade é desconhecida e ele ou ela pode estar morto os fiéis acreditam que Vecna usou esse relacionamento para estabelecer as bases para sua própria ascensão à divindade e esta história ensina que mesmo os seres mais poderosos tem segredos com os quais os mortais podem derrubá-los por fim um sussurro de medo conta que durante séculos Vecna permaneceu ausente do plano material agindo apenas através de seus artefatos apesar disso mortais e divindades o temiam o que ele poderia estar fazendo e seus planos caso retornasse e falavam seu nome apenas em sussurros muitos que normalmente se oporiam ao seu oculto escolheram evitá-lo completamente por medo de chamar a atenção de Vecna aceita usa esse mito para ensinar que mesmo a sugestão de uma coisa pode ter poder e que o que uma pessoa acredita que você possa saber pode ser mais prejudicial do que o seu conhecimento real por vários anos Vecna na época ainda um semideus não um deus como ele é agora simplesmente desapareceu embora seu oculto afirme que durante esse tempo ele estava agindo de acordo com a trama que o elevou à divindade ou estava passando por uma espécie de metamorfose divina alguns viajantes dos planos enlouquecidos dizem que Vecna estava supostamente preso e envolto em névoa de um domínio de pavor supostamente ele governou um reino prisão de mortos vivos travando uma guerra estagnada com o domínio vizinho de seu infame traidor Cass embora Vecna tenha escapado e é extremamente raro conseguir sair de um domínio de pavor supostamente este reino sombrio foi reivindicado por um novo governante e ainda existe em algum lugar nas Brumans como são vários domínios de pavor difícil saber exatamente qual como Vecna administrou sua apoteose é um segredo pelo qual incontáveis deuses mesquinhos arriscariam qualquer coisa é possível que a coleção de mais segredos do que qualquer outro ser no multiverso ou o seu recurso a energia maligna e negativa de Cavitius tenham garantido a sua ascensão a explicação mais selvagem embora surpreendentemente mais difundida afirma que Vecna usou o poder de um semideus rival para distorcer os limites de uma anomalia planar forçando seu caminho para a cidade de Sigil barrada por divindades o suposto coração do multiverso uma vez lá supostamente a força de sua vontade divina lhe permitiu remodelar todo o multiverso como quisesse embora esses eventos pareçam suspeitos numerosos lunáticos em todos os planos afirmam se lembrar de uma época em que as próprias leis da existência pareciam diferentes e detinham um grande poder o culto de vecna tem poucos textos pois guardar seus próprios segredos é tão importante para eles quanto descobrir os segredos dos outros além disso o que eles consideram mais inspirador são os segredos mais obscuros dos outros e não meros lugares comuns que os lembram de procurá-los dito isso se pode dizer que vecna como um antigo mago que se transformou em lit justamente para continuar estudando e aprofundando seu conhecimento é alguém que gosta muito de ler e sendo assim ele também é possuidor de uma biblioteca com volumes raros e únicos existem duas bibliotecas em seu palácio uma para uso de seus acéclas em geral enquanto a outra é para seu uso privado de alguns tenentes selecionados a primeira biblioteca é uma grande série palácio aqui os escribas mortos vivos registram os pensamentos do sussurrado à medida que são transmitidos diretamente para suas mentes vazias os servos independentes de Vecna tanto vivos quanto mortos se movem silenciosamente entre as prateleiras e vitrines em busca de tomos ou itens mágicos que possam ser úteis para completar as tarefas que lhes foram dadas existem milhares de tábuas coleções de pergaminhos e livros encadernados em couro nesta sala bem como centenas de itens mágicos de poder variado a tradição coletada aqui vem de incontáveis mundos embora grande parte dela seja de natureza maligna e perversa é um lugar com o qual magos alquimistas e sábios sonham com o tempo algumas informações sobre praticamente qualquer coisa podem ser encontradas nessa biblioteca cuidadosamente organizada o livro da guarda é um tomo do verdadeiro mal e contém informações sobre como invocar e controlar seres malignos especificamente yugoloffs supostamente escrito por um grande yugoloff com propósito de tentar os mortais aprender demônios além de sua capacidade de controle o livro contém as inscrições e nomes secretos de muitos tipos de habitantes dos planos inferiores incluindo uma versão posterior de um demodand chamado exidius é o mais comum com cópias espalhadas pelos planos contendo correções entre aspas ao original a critério de informação demodand é uma raça nativa do plano externo de carcere ambas as versões contém erros deliberados destinados a condenar os mortais que pensam que podem controlar os lords demônios mas o culto de Vecna tem um documento secreto listando esses erros com notas adicionais sobre alguns dos demônios únicos e seus subornos preferidos O livro da escuridão viu foi criado pelo próprio Vecna e é uma abominação contendo as experiências registradas de vários indivíduos anônimos em estudos tão indescritíveis que a mera leitura dele pode corromper aqueles de bom coração para todos que já se voltaram para as trevas o livro é uma fonte inestimável de informações sobre os ritos e rituais de divindades malignas magias viz e segredos condenáveis qualquer cultista de Vecna que carregue o livro ganhará muito status dentro da fé a segunda biblioteca está localizada numa das muitas torres altas do palácio apenas o próprio Vecna frequenta esta câmara apertada e até mesmo seus tenentes de maior confiança devem pedir sua permissão direta para entrar dentro da sala fortemente protegida estão algumas dezenas de itens e artefatos mágicos poderosos e quase uma centena de textos gravados em uma ampla variedade de mídias esta câmara se assemelha mais a um museu ou sala de troféus do que a uma biblioteca com itens e textos classificados por cultura e mundo de origem e não por tópico quando está em clima contemplativo Vecna pode ser encontrado aqui há 97 textos de diversos formatos e tamanhos nesta biblioteca desde fragmentos de tábuas de pedra gravadas até tomos feitos de peles celestiais e seres malignos escritos com sangue de inocentes alguns contém segredos mágicos de culturas a muito mortas outros contém fragmentos ou talvez até a totalidade de magias apenas imaginadas pela maioria dos magos outros podem simplesmente relatar um mito que Vecna decidiu que um dia E por fim há aqueles que estão aqui simplesmente porque divertem Vecna mas ele os considera perigosos demais para saírem da biblioteca principal O livro dos reis é um tomo enorme tem um metro de largura um metro e meio de altura e um pouco mais de meio metro de espessura sua capa é de couro com relevo dourado embora o idioma em que o título está escrito não seja usado há milênios uma magia de identificação pode revelar que a escrita significa o livro dos reis as páginas contidas entretanto são sempre legíveis para qualquer personagem que saiba ler pelo menos um idioma o livro irradia forte magia de adivinhação e relata a história completa de qualquer governante em que um personagem que ver as páginas possa pensar assim que o futuro leitor pensa em um governante vivo ou morto a próxima página que ele ou ela abre apresenta uma biografia completa dessa pessoa junto com um relato a biografia se concentra particularmente em segredos sujos ou atos que o governante deseja manter ocultos e nas fraquezas que aqueles que o matariam ou pressionariam poderiam usar se existirem se o leitor pensar em alguém que apenas parece ser um governante mas na verdade não é como um rei fantoche que está sob o controle total de um conselho o livro abre em uma página em branco o livro dos reis funciona apenas se o leitor tiver em mente um governante atual e real além disso se o governante em questão estiver de alguma forma protegido da evidência as páginas também estarão em branco o termo governante se aplica a líderes todo poderosos de forma geral e o livro dos reis pode por exemplo revelar o chefe de uma poderosa guilda de ladrões desde que essa pessoa não responda a outro poder no entanto usar este livro é perigoso sempre que alguém desejar usá-lo este deve realizar um teste de resistência bem sucedido contra a magia da morte ou irá se comportar como se estivesse sob a influência de uma magia de confusão permanente uma magia de remover maldição pode retirar o efeito do indivíduo o compêndio imortal e mágica malífica possui uma capa que não contém símbolos ou escrita é feito de pele humana esticada sobre uma estrutura de coluna vertebral de ossos humanos e as páginas internas são de pergaminho com inscrições de sangue também humano o livro irradia uma magia fraca um preservativo que o protege da devastação do tempo além disso este carrega uma maldição que faz com que qualquer pessoa de boa tendência que o toque sofra com azar pelos próximos sete dias as dimensões deste tomo gigantesco são de 3 por 4 metros e foi escrito na antiga língua do suel uma antiga etnia humana do mar do pó em flanais cujo império e cultura foi cruel e decadente o compêndio imortal e mágica malífica descreve três métodos diferentes através dos quais alguém pode se transformar em um lit um caminho para magos um caminho para clérigos e um caminho para bardos cada método exige que o suposto lit realize atos de maldade horrenda na preparação de uma poção que ajude na transformação culminando em sacrifícios que devem revirar o estômago de qualquer indivíduo são seja ele bom ou mal além disso o livro contém a canção dos mortos uma magia de mago que já foi comum entre os conjuradores suel mas que há muito caiu na obscuridade os últimos livros de principal interesse da biblioteca privada de veckna são certamente os livros dos irmãos esses 20 e um tom antigo são cobertos por finos blocos de ardósia com uma escrita em comum que nenhuma magia conhecida incluindo a magia compreender um pouco mais de um metro de altura a página título de cada volume está inscrita com um sigilo de cobra sépia conjurado no 20 nível e as páginas desses tomos parecem ser de papel mas são desconcertadamente quentes ao toque esses volumes contém quase todas as magias existentes com exceção daquelas exclusivas para cenários de campanha específicos ou que são consideradas muito raras ou magias concedidas apenas a clérigos que são os prediletos de uma divindade o leitor deve passar décadas de estudo intensivo antes de esgotar os segredos desses volumes uma das magias de mago exclusivas dos livros está localizada na última página do 17 volume ela se chama páginas vivas e essa magia é a fonte da estranha textura das páginas do livro de 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 de